Atenção, 38, 1 minuto e meio levou para o árbitro autorizar a cobrança da falta, né? Agora vai, autorizar a cobrança de falta, Denner, Bruno Alves ou Altinho? Um dos três, é o Altinho quem vai de perna esquerda bater o golaço! GOLLAÇO de Altinho cobrando falta! Aos 38 minutos e meio, ângulo superior esquerdo e aí delira, delira papada em toda a Caxias do Sul, Serra Gaúcha e adjacências. É o Altinho, largou como se fosse com a mão, ângulo superior esquerdo e o goleiro nada pode fazer. Aperto o placar no estádio da Curuzu, é gol do Juventude, é gol de Altinho, agora Paysan do zero, Juventude 1!